E olha essa situação. Morador de uma casa que fica na avenida 3 do bairro Águas Claras, em Aracatuba, enfrentou um problemão por conta da chuva. A casa dele foi invadida pela água de esgoto ontem à tarde. O dono da residência contou que a água com sujeira e dejetos voltou pelos ralos e tomou conta de todo o imóvel em questão de minutos. Os moradores tiveram muito trabalho para deixar tudo limpo. Eles perderam colchões e ainda tiveram prejuízos com o sofá e móveis da sala. A Samara, empresa responsável pelo tratamento de água e esgoto de Aracatuba, diz que vai encaminhar uma equipe no local para solucionar o problema. E olha só, essa não foi a única casa invadida pela água da chuva não, viu? Pelo esgoto também, né? Dá só uma olhada nas imagens que a dona de casa, Edneia da Silva, nos mandou. A água do esgoto invadiu a casa dela ontem, quando aquela forte chuva caiu. A dona Edneia é moradora do bairro Verde Parque, Zona Norte de Aracatuba. Ela disse que não foi só a casa dela, não. Pelo menos umas cinco residências foram invadidas pela chuva e pelo esgoto. Por sorte, ela conseguiu levantar todos os móveis e não teve nenhum prejuízo. A Samara disse que a ocorrência já foi registrada. Informou também que hoje à tarde as equipes estarão no local para solucionar o problema. A Samara disse que o problema é o problema.